Olá Mariana, vamos a mais um giro de notícias. Hoje é comemorado o dia do Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias. Parabenizamos a todos que contribuem e lutam pela saúde da nossa população. Sua saúde, nossa prioridade. Amanhã, às 17h, no Centro de Convenções, realizaremos, por meio da Defesa Civil, audiência pública sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos. A sua presença é muito importante. Amanhã também, às 19h, no CATE 2, acontecerá a homenagem que será prestada ao artista plástico Carlinhos Baeta, nome dado à unidade. A sua presença é muito importante. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Ficamos por aqui com mais um giro de notícias. Até amanhã.